Dia 2 de setembro ocorreu a eleição da diretoria da CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos para o mandato 2019 a 2023. José Pereira dos Santos, atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, foi eleito secretário para assuntos parlamentares. A CNTM tem um papel muito importante a nível nacional e nós temos um papel de fazer com que esse trabalho seja concretizado em benefício dos trabalhadores. Conversar com os parlamentares, conversar com o Congresso, com o Senado e ver que, mostrar para eles que a realidade do Brasil é outra, não é o que eles estão pensando, não é o que eles acham que é. O Brasil precisa de ter um investimento muito grande na educação. Nós queremos ter um país com cidadania, com serenidade, um país que tem realmente uma posição de acompanhar um país primeiro mundo, tem que investir muito na educação, na formação profissional. Nós estamos no início da indústria 4.0 aqui no país, porque ela já iniciou lá fora, mas aqui no Brasil você está se iniciando. E cadê a formação da mão de obra? Como eu faço parte, sou conselheiro nacional do Sistema S do Senai, eu acho que é preciso ter uma parceria muito grande do Sistema S com o poder público, para que nós possamos formar o trabalhador brasileiro para acompanhar as novas tecnologias, o mundo da robótica. Eu acabei de chegar agora da Rússia, onde os brasileiros participaram de uma disputa muito importante e nós ficamos em terceiro lugar. Isso para o Brasil é um orgulho muito grande, mostra que a nossa juventude está capacitada. E capacitada por quem? Pelo Sistema S, capacitada pelo Senai, pelo SES, pelo SES, o SENAC. Olha, nós hoje tivemos a eleição dentro de um momento muito conturbado da nossa política nacional e muitos ataques ao movimento sindical. A nossa base agora é fortalecer o movimento sindical com proposta de trabalhar a possibilidade de um contrato nacional coletivo do setor metalúrgico e intensificar a luta por uma reforma sindical que realmente fortaleça o movimento sindical, que faça o movimento sindical estar mais presente na luta no seu dia a dia. E a prioridade também na questão das lutas no Congresso Nacional. Acho que nós não podemos ficar à parte do que está acontecendo na política nacional. Quantas entidades fazem parte dessa confederação e também quantos trabalhadores vocês representam hoje? Hoje, em torno de 146 sindicatos no Brasil todo, mais de 600 mil trabalhadores no Brasil. E a posse dessa nova diretoria, ela vai acontecer quando? Em dezembro. Hoje a eleição tem um prazo de esse tempo até dezembro e a gente terá uma remus posse.